Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu estou aqui com uma família de Ceratossauros E bom pessoal, a gente tá sendo caçado por um Acro, ele tá caçando a gente pessoal, ele já tá desesperado aqui, já começou frenético E bom, estou aqui com o time The Power Rangers, como vocês podem ver tem o preto, o azul, o semi-vermelho aqui e o meio amarelo E a gente tá aqui fugindo do Acro, ele tá lá atrás, ele tá perseguindo a gente realmente lá de fato, lá até ele Ih, qual quebrou a perna? Nossa, se eu quebrasse a perna já era, tá abandonado Vamos fugir dele aqui então, não tem como enfrentá-lo, eu tô aqui ferido porque a gente teve uma batalha recente com o Sush Que a gente tinha que se alimentar, um Sush pequeno, ele conseguiu me morder e aí fiquei vermelho em volta Mas o Acro vai ficar perseguindo a gente né, não tem o que fazer Vamos fugir aqui ó, já tá ficando de noite, então a gente vai ter que se cuidar muito Vamos seguir reto aqui ó Caraca, aquele Acro ele vai ficar perseguindo mesmo cara, a gente vai ter que lutar com ele, não tem o que fazer O que será que a gente vai fazer? Não tem Vamos dar um socorro aqui ó Grito socorro Outro grito ali também Os Power Rangers agora estão sendo derrotados Ai véi, a gente vai ter que correr, vamos correr, vamos correr, dar uma corridinha básica Vamos levar ele pra outro Acro, será que dá certo isso? Acho que não Vamos fugir, vamos fugir Ah, a gente tem que correr galera, vamos correr Ai, a gente tá sendo perseguindo, olha lá, é o Nemesis, é o Acro Nemesis Corre, corre Nossa, e a minha sede também, tá bem baixa E a gente tá muito ferrado, sério Muito, 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 mas não dá pra se desanimar Vamos fugir aqui, vamos tentar despistar ele de alguma maneira, entrando no mato, sei lá Vamos entrar aqui ó, corre, corre, corre Minha estamina tá se indo galera, minha estamina tá se indo Ele tá socorro Ele tá vindo, ele tá lá embaixo Cadê o outro? Ué, sumiu? Sumiu o Power Ranger Preto? Tinha o Cerato Preto no caso Cadê véi? Tava aqui no meio Tá, beleza né, tem que fazer, vamos seguir reto, deu até uma travadinha aqui Mas vamos tentar despistar o Acro aqui ó, vamos correr, vamos correr Dar uma corridinha, entrar aqui no meio do mato Deixa eu ver pra onde a gente pode ir Direita, direita ou esquerda? Acho que direita né Vamos pra direita Vamos tentar entrar aqui no meio do mato e em cima do morro É um lugar pra gente poder escapar, agora eu tô sem estamina Não tem muito o que fazer Cadê o outro Cerato? Já era? Caraca, o outro Cerato já era ou ele ficou lá pra trás pra tentar despistar? Não sei o que aconteceu galera Ou ele tá bem atrás da gente A gente pode ir pra Redwood? Caraca, agora que eu lembrei tem Redwood aqui na frente Acho que vai ser muito útil pra gente Caraca, a gente tá sendo perseguido severamente aqui nesse episódio frenético Super frenético já no começo Eu vou deitar aqui e recuperar um pouquinho da minha estamina Pera aí Enquanto isso o pessoal tá se reunindo E vamos recuperar a estamina o máximo possível aqui Enquanto a gente tá recuperando a estamina aqui O Cerato Preto tá lá pra trás A gente descobriu agora, já me avisaram Então a gente vai ter que ficar esperando ele aqui um pouquinho Por causa que o Acro tá procurando ele O Acro tá ali O Acro viu a gente E tá correndo em nossa direção Corre, corre, corre Nossa, já era Não Nossa, já era Se bem que esse Acro é pequeno, né Vamos ameaçar Ele tá ameaçando aqui o nosso amigo Vamos ameaçar ele Vamos lá, vamos pegar, vamos pegar Ah, já era Já era, já era Já era, vamos deixar pra ele Já era, não tem o que fazer Eu fui tentar atacar Mas o Cerato infelizmente caiu muito rapidamente E não deu pra atacar Eu tava esperando um ângulo bom pra gente poder atacar, né Senão a gente ia acertar o nosso amigo Cerato Ah, galera Perdemos um Cerato nessa caçada do Acro Ah, eu devia ter atacado mais rápido Mas não tinha o que fazer, né Ele tava em cima do Cerato E aí a gente tinha precisado de um ângulo pra poder acertar o Acro sem pegar no Cerato Mas infelizmente acabou muito rápido Não deu nem tempo Eu tentei avisar aqui vocês, mas Melhor que foi avisar, né Vocês O Acro apareceu Mas vamos sair aqui, ó Já tá ficando de noite Vamos avançar aqui em direção à Redwood E de repente a gente tem alguma sorte aí Ah, achando alguma carcaça Alguma outra coisa Não entrar dentro da Redwood Mas pelo menos contornar aqui ela Já é alguma coisa E o Cerato preto tá lá pra trás A gente não pode muito bem esperar ele aqui Porque o Acro ainda tá atrás da gente Talvez ele apareça aqui até Não sei Mas vamos seguindo aqui, ó Eu vou dar uma corridinha aqui na frente, na verdade Peraí que eu tô ouvindo barulho Mas eu acho que é esse Cerato aqui atrás Vou dar uma corridinha aqui e esperar O nosso outro Cerato Aliás, ele é a fêmea, né Ali tá ele, ó Aqui tá ele Aí, ó Aí, ó Perfeito Beleza Reunidos aqui Toda a família Vamos deitar junto com ele aqui, né Pra ele recuperar Aí, galera Que inusitado, galera Tá tudo muito inusitado Mas beleza Vamos ficar aqui com ele um pouquinho recuperando Aproveitar, né E recuperar aqui a nossa vida também Que a gente tá abaixo E a nossa estamina Enquanto a galera aqui Tá de boa sentada A gente tava andando aqui Só conseguimos encontrar um laguinho Infelizmente O Acro ainda tá perseguindo a gente Dá pra ouvir ele bem Ó, tá gritando Nossa, sério, galera Vamos lá, vamos lá A gente precisa ir A gente tem que sair daqui Bora, bora, bora Vamos seguir reto pra cá Deixa eu ver Vamos correr aqui, ó Talvez a gente consiga encontrar alguma coisa Tipo uma carcaça ou alguma coisa A gente conseguiu encontrar uma carcassinha Mas Não deu pra se alimentar muito bem Mas vamos seguir reto aqui, né Vamos seguir Com fé Bora pra cá Eu preciso tomar água, galera Mais água Isso aí que a gente enche Não dá nada Encher na metade Não é uma boa ideia Tem que ter mais Cadê os outros? Cadê os caras que estavam me seguindo, velho? Ah, estão ali Dá um grito pra eles Bora aí Já tá ficando de noite O que eles tão fazendo? Opa O que foi isso? Foi velo? Isso eu acho que foi velo Tem alguma coisa aqui, galera Pra gente caçar Se bem que velo Não enche nenhum palito Bora, bora, bora Vamos seguir pra cá Uma andadinha a mais aqui Ó Tem um galimimos gritando Ok O que eles tão gritando aqui? Ah tá Tá vendo, tá vendo, tá vendo Lá atrás tá vendo o Cerato Ok Vem, é Cerato Agora eles tão fugindo do Acro, né Aí sim Sai correndo aqui Olha que bonito Essa visão, galera Nossa Muito bonita O sol se pondo A gente indo contra Caraca Muito imersivo Ok Pelo menos a gente conseguiu se afastar, né Do Acro Pelo que parece Ele não tá mais perseguindo a gente Só dá pra escutar os barulhos dele mesmo Os gritos Bora procurar alguma coisa Então pra gente se alimentar Vamos seguir pra cá Opa, vocês ouviram isso? Tem um Cerato pra cá Cerato não, desculpa Um Alossauro Deu pra ouvir o grito dele Ó Tá gritando Ali tá ele, ó Ali tá ele Vamos pegar ele Ah, ele tá gritando Vamos pegar ele Vamos por aqui, ó Tentar dar a volta Vamos pegar, vamos pegar Ó, o preto tá indo por ali, ó Ele vai querer encarar mesmo, será? Ele se abaixou Ele deitou, aliás Ele tá sem estamina, provavelmente Vamos dar cautela aqui, ó E Agora Opa Opa, opa Olha o tamanhozinho Ó, ele tá vindo pra cima Ele tá vindo pra cima Aí, ó Pega, pega Já era Aí, ó Vou pegar, vou pegar Aí, ó Aí, aí Aí, mordi Mordi o rabo dele Opa Tem que cuidar pra não morder os outros Vamos sair de perto Pera aí Deu, agora se vira Espera um ângulo bom Mordi Consegui morder Pera aí A gente tá com um sangramento Mas não dá nada Aí, ó Conseguiu derrotar ele Perfeito Aí, galera Conseguimos aqui, então Só deixa eu conseguir comer ele aqui, né Se eu conseguisse comer Ia ser legal também Ah, tô conseguindo Aí, ó Tô conseguindo Perfeito A gente vai ter também Recuperar a estamina Vou ter que apertar a N aqui Pra vocês verem Mas, bom, galera A gente conseguiu aqui, então Capturar A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desta épica Fugida aí do Acro E depois dessa épica Caçada aqui Contra o Halo A gente conseguiu aqui Pelo menos Encheu um pouquinho Nossa estamina E eu acabei com toda a comida aqui Coitados Mas, bom A gente vai ficando por aqui, então Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe o seu like E comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom A gente vai ficando por aqui Ative o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos E fique com esse belo Pôr do Sol aqui Enquanto a gente se despede Sobreviveu só a três Da nossa família de Cerato A gente conseguiu se vingar Não se vingou, né? Porque a gente não conseguiu derrotar O Acro Que derrotou Um dos nossos membros Mas, pelo menos, a gente conseguiu Fazer uma caçada final Em homenagem Ao nosso querido Ceratossauro Que ficou pra trás Ceratossauro Amarelo Hip Ceratossauro Amarelo Coitado Então é isso Muito obrigado Até mais E tchau Fui Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti